Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o Poeta do Bebal, quero agradecer a todos os seus inscritos no Youtube Poeta do Bebal, Messias CZS, estou aqui para filmar mais um jogão e copão do Vale do Parque Cruzeiro do Sul e Maçulima e também Guajará e Rodrigues Alves. Acesse o Youtube Poeta do Bebal, Messias CZS e compartilhe, assiste o canal a crescer para quando chegar a mil inscritos, a gente fazer as lives ao vivo e você de qualquer lugar do Brasil e do mundo vai poder assistir, então ajude o canal a crescer, se inscreva, curte, compartilhe brevemente também, vai ter vários eventos aí, vai começar a segunda missão também, a gente vai gravar então ajude o canal a crescer e ajude o meu vivo também. Um abraço para todos vocês, de qualquer lugar do Brasil obrigado a todos que estão inscritos, esse é uma mensagem do meu Poeta, vou levar um pedido para você que é meu seguidor no Instagram, no Facebook, que possa curtir e se inscrever no Youtube Poeta do Bebal, Messias CZS. Valeu meus amigos, até daqui a pouco vai começar o jogo Cruzeiro do Sul e Maçulima, Guajará e Rodrigues Alves. Um abraço para todos e boa sorte para a sua equipe. Obrigado.